Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Quando pelo vale da vida Vem sobre mim o temporal Eu sinto a mão de Deus Eu sinto a mão de Deus estendida Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Pois o mundo me faz chorar Eu sinto o Espírito Santo Eu sinto a presença de Deus 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 Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Aleluia! Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Eu sinto a presença de Deus